Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E anteriormente eu fiz, vou até deixar o link aí, um vídeo falando sobre 5 jogos de designers nacionais de caixa pequena E hoje eu vou falar 5 jogos de designers nacionais, note que são de designers nacionais não necessariamente lançados no Brasil Certo? Que tem um que não foi Que eu tenho aqui curto, não é um top, não tem ordem e tal Eu simplesmente peguei 5 jogos que tem a caixa grande de designers nacionais Procurei pegar um de cada designer, tentei não repetir E vou falar aqui pra vocês Então vamos, bora pros jogos O primeiro que eu queria falar é do Thiago Boaventura e do Emivaldo Souza O Meeple Heist, lançado aí há pouco tempo pela Ludens Spirit O Meeple Heist é um jogo que ele meio que simula ali um assalto ali num cassino Então você tem os Meeple de cada cor E os jogadores eles têm como se fosse bem um papel escondido Mas cada Meeple de uma cor ele tem um papel diferente e pontua de um jeito diferente de cada jogador Então você tem que tentar nas suas ações ir otimizando ali a posição deles Que provavelmente não é a melhor posição pros seus adversários E nessas jogadas aí tentando deduzir quais são os adversários Pra você tentar de certa forma melhorar a sua pontuação diminuindo a deles Muito bacana o Meeple Heist Vamos pro próximo É do Igor e do Patrick O Gnomopolis Que saiu aí pela Conclave Foi lançado no Brasil e no exterior O Gnomopolis que ele é um jogo de caneca building Gnome building Você tem ali uma canequinha onde você vai colocar os seus gnomos e sacar É bem perigoso fazer isso aqui De repente botar um negócio pra beber Que você pode sem querer confundir beber os Meeples na sua caneca Ou botar o Meeple dentro do copo Eu procuro não fazer porque eu quase fiz isso uma vez E é um jogo que eu gosto bastante É um jogo bem dinâmico, rápido Com várias estratégias pra vencer E da galera da capital do board game brasileiro, né? Justo de fora Bom, o terceiro jogo aqui É um jogo cadeiro do Fel Barros e do Romulo Marques Tá? É o Gekido Tá? É um jogo que ele foi lançado aqui no Brasil Mas esta versão da Comine or Not Não foi lançada no Brasil Tá? Ele é um jogo de dados Tá? Você tem uma batalha de robôs Onde você tem dados que vão estar representando a sua vida Você também é um jogo de lançar dados Risco, manipulação É bem emocionante por causa disso Que tem aquela jogada que às vezes Numa rolagem você pode se dar muito bem ou muito mal Tá? E uma coisa que é muito legal nesse jogo Que é um conceito bem interessante Que eu não me lembro de ter visto muito em outros jogos É o fato de quanto mais dano você vai tomando Mais poderes você vai ganhando Então você só vai conseguir desbloquear aqueles poderes mais fortes do seu robô A partir do momento que você levar dano E isso é muito legal Porque às vezes o cara vai te dar aquele dano Que você se fortalece E dá de volta na mesma medida Só que aí ele vai se fortalecer também Então achei muito divertido Um jogo assim Que é emocionante No sentido de Vai! Pá! Você rola ali o dado e tal Arrisca Muito legal o Gekido Gente, não dá pra falar de board game no Brasil Sem falar na galera de Juiz de Fora, né? Como eu falei, a capital do board game Temos aqui o Daniel Alves e o Eurico Miranda Né? Essa daqui que eu tenho a versão deluxe Da Torre de Arcanos Tá? Um jogo que eu gosto bastante também Que você vai fazendo torrezinhas, né? Apoiando ali as bases em dados Tá? Achei muito legal Um jogo também que foi lançado aqui no Brasil Pela Conclave Que é também de Juiz de Fora E pela Creative Games, né? Que tá lá fora E logo logo vai lançar um outro jogo bem legal Eu queria muito ter colocado aqui nessa Nessa rela aqui O Reinos de Drunagor Que eu também curto bastante Mas decidi botar só um jogo de cada designer E por isso acabou entrando o Torre de Arcanos aí Que eu pessoalmente curti um family game bem legal Com as expansões fica mais estratégico ainda Vamos para o último jogo aqui Ai, eu baixei aqui Tá? Vou falar do Parques de Misleas Né? Da Dijon Tá? Um jogo grande aí Pra você montar o seu parque de diversões Ele... Você vai... Durante o jogo Você vai comprando peças Essas peças Elas não só dão É... Ponto de vitória Mas dão também renda Pra você poder comprar mais peças E ir evoluindo o seu parque E aí Dependendo da disposição Que você vai colocando as peças Ou até da disponibilidade Que elas vão aparecendo Cada partida Acaba sendo uma partida diferente Tá? É... Joga aí até cinco pessoas Tá? Um jogo aí bem bacana aí O primeiro da Dijon E já chegou Arrebentando Que eu gosto bastante Do Parques de Misleas Certo, pessoal? Então é isso daí Fica a dica aí De cinco jogos de caixa grande De designers nacionais Que eu tenho aqui na coleção E pessoalmente Eu curto muito todos eles Certo, pessoal? Então Até mais Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho